Música Caderneta Passaporte, Cidade do Timor-Leste, também a companhia cumpre promessa. Ministério da Justiça, Leu-se Direção-Geral, Serviço, Resisto, Notariado, Terça-Nem, Fossei, Aviso, Público, e agora a caderneta Passaporte, Cidade do Timor-Leste, também a companhia que produz passaporte, cumpre promessa. No dia Direção-Geral, Serviço, Resisto, Notariado, Leu-se Direção-Geral, Atendimento, Público, Anessa, Bye-bye. Antes, no dia Direção-Geral, Direção-Geral, Serviço, Resisto, Notariado, João Fernando Martins, declara, se recima uma informação, se a companhia loram se anula o fulano novembro, tina riundu, a ruana lores em tolo, caderneta Passaporte, riundu, a ruana lores em ne, cita o Timor-Leste. Emerência Ana Martins, Emeritus da Costa, Jemen.